Sucesso Novo Sucesso Novo Sucesso Novo Sucesso Novo Furacão no forró Tigo sexta-feira é dia de gelada De palidão ligado, de farra e corvisão E os raios cedos ao alto de madrugada A vida de solteiro é tudo a sentação Tigo sexta-feira é dia de gelada De palidão ligado, de farra e corvisão E os raios cedos ao alto de madrugada A vida de solteiro é tudo a sentação E tome uísque, tome pingue, tome mé A farra é lugar, você pode botar fé E tome uísque, tome pingue, tome mé A farra é lugar, você pode botar fé Eu vou pro piseiro, eu vou pro piseiro Vou trabalhar de todo em pôr, eu tô solteiro Eu vou pro piseiro, papai Para o sucesso Chama na ponta, papai Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Me segurando no cabo da estrada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu vou ganhar feito um gavião Agora estou de volta aqui no meu sertão Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no mesmo mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no mesmo mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Nego da virtude e vulgações Chama na bota, papai Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Me segurando no cabo da estrada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu vou ganhar feito um gavião Agora estou de volta aqui no meu sertão Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no mesmo mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Abre a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no mesmo mato Onde sou apaixonado Tava lá só de passagem Meu cumpadre chão de zeridada Grande vaqueiro Chama na bota, papai Sucesso Zé Malhada Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite eu aí encontro Aquele jeito a gente se amar Faz sempre que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar isso a sangro Pro seu marido não voltar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Se tem meu WhatsApp Quando eu der vontade Se sentir saudade Me senti carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Pinto do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando eu der vontade Se sentir saudade Me senti carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Pinto do banheiro Embaixo do chuveiro Por a sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando eu der vontade Se sentir saudade Me senti carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Pinto do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Meu parceiro Cacilus é claro Aguatinga Morte No DF Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia noite Eu aí encontro Aquele jeito Pra gente se amar Faz sempre que eu estou Te olhando E te desejando E você sabe Ficar desfazando Pro seu marido Pro seu marido não voltar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade Fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Se tem meu WhatsApp Quando dá vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Tem tudo no banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor Distribuidora JL Bora Xene Lima Foi Chama no Fizê Alô meu parceiro Alex de Vunda Moral de Barra Bahia É rato mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui Por meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô girando Seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei No teu cancote Chama no cruzeiro papai Marquinhos Lima Marquinhos Lima Ao vivo pra você É rato mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui Que sou eu que tô girando Que sou eu que tô girando Seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cancote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô girando Que sou eu que tô girando Seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cancote O nome dela é Talene França Sucesso Sucesso Marquinhos Lima Quando você partiu Eu fiquei chorando Pensei que essa dor Não teria fim Mas agora sei que você Só me fez sofrer Hoje meu coração Hoje meu coração não quer Um amor assim Você liga e pede pra voltar Mas não aceito Eu já não suporto mais viver assim O seu amor Só me fez sofrer Só me fez sofrer Só me machucou O seu amor Só me fez sofrer Saiba que você Só me machucou Quando você partiu Eu fiquei chorando Quando você partiu Não teria fim Não teria fim Não teria fim Só me machucou Só me machucou O seu amor Só me fez sofrer Saiba que você Só me machucou Não tem fim Não tem fim Não tem fim Não tem fim Sucesso Marquinhos Lima Sucesso Marquinhos Lima Eu iria me humilhar Vai aprender Vai aprender a dar valor A quem te ama Música do meu parceiro Rony Marques Aquele abraço do furacão do forró Se passou na sua cabeça Em algum momento E eu iria me humilhar Depois de me deixar Se enganou Será que você não entende Que seu pensamento Não vai se realizar Porque não vou voltar Vai chorar Quando a saudade Aperta E perceber Que tem alguém No seu lugar Vai aprender a dar valor A quem te ama Vai chorar Quando a saudade Aperta E perceber Que tem alguém No seu lugar Vai aprender a dar valor A quem te ama Sucesso Furacão do forró Ao vivo Chama na bota Meu vaqueiro Meu vaqueiro Equipe de cavalgada, seda de ouro, beira da serra Eu ensino de vida, eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com uma pena Eu vou comprar cavalo, vou comer vaquejada Comprar o chiquezeiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, ver mais cendalho e barro Acordo de manhã, escutando contra o galo No tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha bota e entregou a turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar cavalo Tem escritório agora, vai ser o meio do mato Trocar o meu cidão, tem uma caninhonete Eu vou dar o bambu nas vaquejadas do nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar cavalo Tem escritório agora, vai ser o meio do mato Trocar o meu cidão, tem uma caninhonete Eu vou dar o bambu nas vaquejadas do nordeste Alô, Júlio Vaqueiro! Lá no pé de serra! Eu ensino de vida, eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com alpente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, ver mais cendalho e barro Acordo de manhã, escutando contra o galo No tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha bota e entregou a turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar cavalo Tem escritório agora, vai ser o meio do mato Trocar o meu cidão, tem uma caninhonete Eu vou dar o bambu nas vaquejadas do nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou é comprar cavalo Tem escritório agora, vai ser o meio do mato Trocar o meu cidão, tem uma caninhonete Eu vou dar o bambu nas vaquejadas do nordeste Ora, meu patrão Vinícius Vagueiro Chama na porta, papai Se liga no sucesso Quando uma festa quer apagaceira Com mulher solteira, com mulher casada Tocando whisky, tomando cerveja É assim que deixa a cabeça virada E a mulher anda de roupinha curta Dá tudo maluca pela madrugada E a cachaça subindo pra nuca Eu lembro da música que o cantor cantava É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo Se liga nessa pegada Chama na porta, meu vaqueiro Alô galera da Agro Rural Bora anterinho Fui numa festa que era apagaceira Com mulher solteira, com mulher casada Bebendo whisky, bebendo whisky, tomando cerveja É assim que deixa a cabeça virada E a mulher anda de roupinha curta Tá tudo maluca pela madrugada E a cachaça subindo pra nuca Eu lembro da música que o cantor cantava É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo É pegando e derrubando e comendo logo Se liga nessa pegada Mano Fernando Lima Agro Rural Chama no forró A minha banda estourou Tocando pisadinha e o caí Tá estourado dançando com as novinhas Minha banda estourou Tocando pisadinha e o caí Tá estourado dançando com as novinhas Quando ele chega é sucesso garantido O veinho pega as novinhas Vá falando no ouvido Quando ele chega é sucesso garantido O veinho pega as novinhas Vá falando no ouvido Tu quer dançar novinha? Eu quero sim Tu quer beber novinha? Eu quero sim Quer namorar novinha? Eu quero A novinha tá querendo é a cibata do veinho Cibata do veinho Cibata do veinho Chega, chega, chega macho velho A minha banda estourou Tocando pisadinha e o caí Tá estourado dançando com as novinhas Minha banda estourou Tocando pisadinha e o caí Tá estourado dançando com as novinhas Quando ele chega é sucesso garantido O veinho pega as novinhas Vá falando no ouvido Quando ele chega é sucesso garantido O veinho pega as novinhas Vá falando no ouvido Tu quer dançar novinha? Eu quero sim Tu quer beber novinha? Eu quero sim Quer namorar novinha? Eu quero A novinha tá querendo é a cibata do veinho Cibata do veinho Cibata do veinho A novinha tá querendo é a cibata do veinho Cibata do veinho Cibata do veinho A novinha tá querendo é a cibata do veinho Eita porrozão Cibata do veinho Aqui o Zilimba pra você ao vivo A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada O sentimento acabou Já não faz amor na madrugada Você fala que sou eu Eu falo que é você A gente tá assim Tente me entender Eu gosto de você Você gosta de mim Tente me entender Eu gosto de você Você gosta de mim Se eu saio Você liga Pra saber onde eu estou Você sai É eu que ligo Isso é coisa de amor Se eu saio Você liga Pra saber onde eu estou Você sai É eu que ligo Isso é coisa de amor A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada O sentimento acabou Já não faz amor na madrugada Você fala Você fala que sou eu Eu falo que é você A gente tá assim Tente me entender Eu gosto de você Você gosta de mim Tente me entender Eu gosto de você Você gosta de mim Se eu saio Você liga Pra saber onde eu estou Você sai É eu que ligo Isso é coisa de amor Se eu saio Você liga Pra saber onde eu estou Você sai É eu que ligo Isso é coisa de amor O sensor Bola meu vaqueiro Mineirinha O meu burro está selado Pois há é o que é seloso Atravesso o rio anado Só não deixo meu amor Mineirinha eu vou embora Eu vou falar com meu amor E de um lado tem batuque Outro lado também tem Atravesso o rio anado Só afim de ter meu bem Mineirinha eu vou embora Outra semana que vem Tire as pedras do caminho Tire as pedras do caminho Quando eu varrei a estrada E deixe tudo limpinho Serenoso da madrugada Mineirinha eu vou embora Eu vou vender minha goiada Cavalgada do brejo da motuca Oi Bora meu compadre Advan Mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu o enjeito a rei e disse Deixe eu de ter meu gado Que o vestido eu já comprei Mas o boiado dele está quebrado Vai trabalhando meu vaqueiro O meu burro está selado Pois há é o que é seloso Atravesso o rio anado Só não deixo meu amor Mineirinha eu vou embora Eu vou falar com meu amor Se de um lado tem batuque Outro lado também tem Atravesso o rio anado Só afim de ver meu bem Mineirinha eu vou embora Outra semana que vem Tire as pedras do caminho Mande varrer a estrada E deixe tudo limpinho Serenou da madrugada Mineirinha eu vou embora Eu vou vender minha goiada Puxa o fone menino Alô meu parceiro Carleto Cedês Vilão Arcado Bahia Aqui nesse forró Só tem mulher boa Tem muita mulher bonita Nova e coroa Tem mulher de todo tipo Eu não sei com qual eu fico Tem loira e morena Tem grande e pequena Tem safada e atrevida Tem comportada e bem vestida Todas querem me conquistar Querem dormir e namorar Todas querem me conquistar Querem dormir e namorar Hoje o bicho vai pegar O bicho vai pegar Tá cheio de mulher Querendo me agarrar Hoje o bicho vai pegar Eu vou arrochar o nó Até o dia clarear Hoje o bicho vai pegar O bicho vai pegar Tá cheio de mulher Querendo me agarrar Hoje o bicho vai pegar O bicho vai pegar Eu vou arrochar o nó Até o dia clarear Bora sanfoneiro Aqui nesse forró Só tem mulher boa Tem muita mulher bonita Nova e coroa Tem mulher de todo tipo Eu não sei com qual eu fico Tem loira e morena Bem grande e pequena Tem safada e atrevida Bem comportada e bem vestida Todas querem me conquistar Querem dormir e namorar Todas querem me conquistar Querem dormir e namorar Hoje o bicho vai pegar O bicho vai pegar Tá cheio de mulher Querendo me agarrar Hoje o bicho vai pegar O bicho vai pegar Eu vou arrochar o nó Até o dia clarear É hoje que eu me acabo no forró Bora sanfoneiro Olha o sucesso aí menino Olha o seu rolado Olha meu parceiro Marcos Correia Olha os d'água Bahia Uh Descadezinha Eu tava lá em casa Quando eu vim ser uma raposa danada Eu dei um salto e vi que não fui nada E fui lá dentro e pegou uma estingada Descadezinha Eu tava lá em casa Quando eu vim ser uma raposa danada Eu dei um salto e vi que não fui nada E fui lá dentro e pegou uma estingada E de repente a raposa endoidou E eu te vim estirar Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa, mata essa raposa Pega essa raposa que a bicha é endoidou Vai negão Então roda a raposa Poxa negão Pega essa raposa